Eu que agradeço o convite de estar participando dessa roda, acho que o Conselho Nacional de Saúde tem esse papel fundamental, as comissões de aprofundamento junto aos movimentos sociais, aos vários grupos das políticas públicas, as políticas públicas elas são feitas a partir das nossas ações coletivas, então pode ter que ser em algum lugar que ela seja formulada, mas ela só se torna realidade em cada território. Então esse espaço para ampliar o conhecimento, trocar ideias sobre as políticas públicas é fundamental para fazer com que elas aconteçam. Eu não vou compartilhar um arquivo, eu fiz um certo roteirinho aqui para a gente trazer algumas informações, para a gente deixar um pouco mais dinâmico aqui essa nossa roda de conversa. Acho que a Vani já trouxe informações muito importantes da política, eu agradeço. E dizer que isso, acho que é sempre importante a gente dizer que a gente tem uma iniciativa, uma história de luta no Brasil, uma história de organização, de uma solicitação ao Estado de organizar essas práticas como oferta pública, mas isso tem um movimento até anterior que é importante a gente trazer, então é importante dizer que essas práticas de cuidado fazem parte de uma diretriz da Organização Mundial da Saúde que incentiva os países a incorporar esses saberes nos seus sistemas oficiais de saúde. Então, a partir desse primeiro documento, que foi a estratégia da OMS para as medicinas tradicionais, um grupo da sociedade civil veio ao Ministério da Saúde solicitar a criação de uma política nacional. Então, isso tem um movimento importante, a partir disso em 2003, depois de dois anos de muita discussão, ampla discussão em várias comissões dentro do Ministério da Saúde, em vários lugares, se fechou uma proposta, essa proposta passou pelo Conselho Nacional de Saúde, que debateu também amplamente essa política, fez inclusive sugestões de mudança no nome, o primeiro nome da política ia ser política de medicina natural e práticas complementares, esse nome muda, ele adquire um caráter mais forte da multiprofissionalidade, a partir de uma demanda do próprio Conselho Nacional de Saúde, então, trazer isso da história é importante, que esses espaços de diálogo, do controle social, da participação social, são fundamentais, inclusive na história da PNPIC. Então, essa política, ela é implementada em 2006 com algumas práticas, então, da medicina tradicional chinesa, das plantas medicinais, da homeopatia e do termalismo e da medicina antroposófica, isso em 2006, e ela vai, depois ela é ampliada até a gente chegar agora em 29 práticas. Uma coisa que é importante a gente falar aqui nesse espaço, que aquilo que a OMS chama de Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas, é uma ampla área de conhecimento, ela se traduziu em diferentes políticas aqui no Brasil. Então, a gente tem a política de práticas integrativas, que vai falar das práticas realizadas pelos profissionais de saúde, a gente tem a política de cuidado dos povos indígenas, que lá reconhecem os saberes e as medicinas indígenas. Então, tem gente que pergunta, Daniel, por que a medicina indígena não está na PNPIC? Porque ela já é reconhecida em outra política, que é a dos povos indígenas. Então, as práticas populares dos nossos raizeiros, das benzedeiras, ela é reconhecida na política de educação popular em saúde, e ela é fundamental reconhecer que esses atores que estão no território são importantes no itinerário terapêutico da população e, entre outras políticas também importantes, como a dos povos ciganos romaní, dos povos dos campos, florestas e águas. Então, a gente tem um conjunto de políticas que falam desses saberes. Quando a gente está falando das práticas realizadas pelos profissionais de saúde, então, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, a gente está falando da PNPIC. Essa política, ela dialoga com os saberes tradicionais do território, mas elas são realizadas por pessoas diferentes. Então, essas várias políticas fazem parte do SUS, e por isso que a gente tem um SUS tão fantástico. E aí, é importante dizer que eu entendo a fala do Abraão, que para 18 anos de política, a gente poderia ter avançado muito mais nessa história de vários governos, desde o reconhecimento dessa política em 2006, mas a gente observa uma crescente importante. Então, em 2017, apenas 10 mil equipes da atenção básica registravam procedimentos de práticas integrativas. Em 2023, a gente já tinha 21 mil equipes registrando procedimentos, em 19 mil unidades básicas de saúde. A gente já está em 84% dos municípios brasileiros, e em 2023, 7 milhões de participantes receberam alguma oferta de práticas integrativas. Então, estamos distante dos 170 milhões de pessoas que o SUS atende mensalmente, da nossa população vinculada nas unidades de saúde, mas a gente vê um crescimento importante. Em 2023, a gente cresceu quase 50% em relação a 2022, e agora a gente já está crescendo quase 40% em relação ao ano anterior, em 2024 agora. Então, a gente está feliz com essas perspectivas de ampliação, mas entendendo que ainda falta muito para que toda a população possa ter o direito de escolher. E aí, quando a gente olha os dados, 80% das pessoas que recebem oferta de práticas integrativas são mulheres, e 30% são acima de 60 anos de idade, são nossos idosos. Então, a gente tem uma concentração grande de mulheres e idosos recebendo ofertas de práticas integrativas, é o nosso principal público. E aí, o que elas estão recebendo das práticas integrativas? O que foi normatizado? Então, a gente tem práticas que são clínicas, que elas têm o objetivo de ter um cuidado para uma doença ou uma necessidade de saúde específica. Então, para dor nas costas, para ansiedade, para depressão, para insônia. Então, eu vou ter plantas medicinais, eu vou ter medicamentos homeopáticos, eu vou ter acupuntura, eu vou ter técnicas de massagem. Então, buscando ter, como alguns exemplos, um benefício clínico. Mas eu vou ter outras práticas que não foram desenvolvidas para resolver algum problema de saúde. Como uma meditação, por exemplo, um yoga, um Tai Chi Chuan, ele não foi desenvolvido para curar nada. Mas a gente, a partir das pesquisas, das evidências científicas, a gente observa que as pessoas que têm hipertensão arterial conseguem controlar melhor essa hipertensão, que as pessoas têm uma glicemia elevada, o açúcar no sangue também tem benefícios, para dormir melhor, para ansiedade. Então, a gente observa que essas práticas, para além do bem-estar que ela traz, para além de ser uma ação de socialização no território, ela tem benefícios clínicos. Então, são práticas que podem ajudar bastante na promoção da saúde. Tanto evitar o adoecimento, quanto aquelas que já estão com algum agravo, poder ajudar, complementar esse tratamento que a pessoa faz. Então, não se contrapondo ao conhecimento convencional, à medicina convencional, mas entrando dentro do projeto terapêutico das pessoas. E a gente tem um conjunto de práticas que vão trabalhar nessa questão dessa abordagem mais coletiva, familiar, desse campo mais das relações. Então, uma terapia comunitária, por exemplo, também não foi feita para curar nenhuma doença. Ela é uma prática que vai trazer uma socialização no território, um compartilhamento dos problemas, um compartilhamento do sofrimento das pessoas. E a partir daí, a própria comunidade desenvolve solidariedade, desenvolve, acolhe as pessoas, as pessoas escutam que as mesmas, diferentes pessoas passam, às vezes, pelos mesmos problemas, que são problemas, às vezes, estruturais, problemas que as várias famílias também compartilham. Então, com isso, eu tenho uma técnica que vai lidar nessa dimensão. Eu não faço, por exemplo, uma biodança para curar alguma doença, mas para conhecer as minhas próprias emoções, para conhecer as emoções de como eu reajo na interação com o outro e, a partir daí, eu posso me conhecer melhor e mudar, inclusive, as minhas atitudes dentro das minhas relações familiares, sociais, do trabalho, da familiar. Isso é importante, porque a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar o que está dentro das nossas capacidades, somos nós mesmos. Então, são alguns exemplos de práticas integrativas e essas práticas, elas vêm complementar um modelo ampliado de cuidado. A gente não pode ter um sistema único de saúde que está voltado a tratar doenças e sinais físicos e fisiológicos, por exemplo. Isso tudo é um campo importante, mas a gente tem várias outras dimensões. Então, a gente, no dia a dia, vê como os idosos hoje sofrem de um abandono, inclusive, do isolamento social, de uma... Às vezes, não é nem só o isolamento social o problema, mas a pessoa já está aposentada e cuida dos netos, cria os netos. Então, tem uma pressão, inclusive, de trabalho, de cuidado, que ainda gera uma sobrecarga no momento da vida onde a pessoa já deveria estar com a fase de menor intensidade, de menor sobrecarga, de trabalho, seja o trabalho formal ou o trabalho informal de cuidado. Muitas vezes, os idosos cuidam também dos parentes, de pessoas com deficiência, então, cuida do marido, as mulheres, então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Então, as práticas integrativas também trazem esse olhar para a biografia das pessoas, um respeito. Então, quanto profissionais de saúde, muitas vezes, a gente tem um cuidado muito de tirar a autonomia dos idosos e tratar os idosos como crianças. Então, aquele cuidado que desempodera a pessoa e que tira a biografia da pessoa. Então, a medicina antroposófica, por exemplo, é uma prática que vai falar muito da biografia, do respeito à biografia das pessoas e entender as diversas fases que a pessoa tem de vida. Então, são práticas importantes. E as práticas integrativas vêm nesse sentido de gerar uma autonomia, uma autonomia de movimento, de corpo, então, práticas de conhecimento do próprio corpo como yoga, de fortalecimento para que a gente consiga continuar fazendo os movimentos do nosso dia a dia. Então, a gente vê como os idosos perdem essa função de conseguir pegar coisas no alto da casa, vão perdendo o equilíbrio, vão perdendo a força, não conseguem mais fazer as atividades de vida diária, vestir a roupa, pentear o cabelo, então, vai gerando uma limitação do movimento e aí, essas práticas têm o objetivo também de ter essa autonomia física, mas uma autonomia também mental, emocional, estimular como ar-terapia, musicoterapia, que estimula a memória, estimula toda essa função cognitiva, então, e práticas também com o objetivo de criar uma vinculação no território, uma prática de socialização, eu não vou fazer uma dança circular no território porque eu estou preocupado com a efetividade clínica que ele vai ter para curar isso ou aquilo, não é esse o objetivo da dança circular, uma dança circular vai valorizar a história de onde eu estou, da minha cultura, da minha comunidade, o que a gente dança, quais são as músicas que a gente escuta, conhecendo outras culturas também, conhecendo outras raízes, então, eu vi um grupo de uma unidade que a maior parte da população eram mulheres negras, então, eles estavam trazendo todas as músicas, as danças, se conectando com as raízes da sua cultura que muitas vezes foi apagado, então, são práticas importantes nesse sentido. E a geração de vínculo, muitas vezes a gente tem uma vida dentro da nossa biografia que as pessoas que a gente se importava, elas vão passando também, com o tempo, e aí a gente vai gerando cada vez mais, a gente já não está mais no espaço do trabalho, muitas vezes, que é um espaço que consumia grande parte do nosso dia a dia, tem pessoas que vivem para o trabalho, inclusive, eu imagino o choque da pessoa quando ela sai do trabalho e o que fica, então, as relações familiares muitas vezes desconectadas também pelo nosso modelo de sociedade, e aí você tem um espaço onde você se reconecta com pessoas, com lugares, você se conecta com os profissionais de saúde também, então, você conhecer aquele profissional não só no momento de consulta, mas no momento de troca, no momento de alegria, no momento de compartilhamento, de vivências e de emoções, então, as práticas integrativas têm bastante esse sentido, e de formação dessas redes cuidadoras, então, a gente também não pode ver os idosos apenas com pessoas que vêm receber cuidado, muitos idosos eles ofertam cuidado, então, a gente tem muitos grupos de idosos que participam das oficinas de Chantala, por exemplo, muitos idosos que oferecem reiki, muitos idosos que aprendem não só técnicas de automassagem, mas de massagem, então, cuidam dos outros, a gente tem na nossa sociedade uma exclusão do idoso, como se não ser mais produtivo do ponto de vista economicamente ativo, ele perdesse o seu valor, enquanto nas sociedades antigas, os idosos são vistos justamente como sábios, os nossos sábios que tiveram experiências de vida, que viveram a sua biografia da forma com que cada um teve e eles estão aqui para compartilhar, então no campo das plantas medicinais a gente tem muitas ações no território de troca de saberes, de receitas do que faz, nessa parte de alimentação saudável também, muitas formas de fazer, como fazer, então, esses espaços de troca no território são fundamentais para essa troca de conhecimento, isso é uma valorização dos nossos sábios também, e que muitas atividades a gente consegue fazer atividades intergeracionais, não adianta só ter grupos de idosos com idosos, isso é bom, é importante, mas o espaço onde o jovem possa ouvir, conhecer sobre as plantas medicinais, possa trocar, possa ouvir a vida vivida das pessoas, então, eram um pouco esses os pontos que eu queria trazer em relação de como as práticas valorizam esses saberes, a nossa vida e ter um cuidado fundamental, a gente tem, como a Vânia falou, protocolos clínicos hoje para cuidado da dor crônica, para ansiedade, para depressão, para insônia, então, a gente sabe que essas práticas têm esses efeitos clínicos, mas eu queria trazer esse lado do modelo de cuidado que a gente oferta no sistema único de saúde, ele não pode ter um sistema único de saúde que cuida apenas de doenças, a gente tem que ter um sistema de saúde que valorize a vida, que valorize a vida vivida das pessoas, e a partir desse olhar a gente valoriza a biografia, a gente tenha práticas para lidar com isso, a gente tenha práticas para lidar com as relações entre as pessoas, que a gente construa essas redes de cuidado, essas redes de solidariedade, essas redes dentro do território, isso é ter uma unidade básica de saúde, então, obrigado, eu fico à disposição aqui para continuar na roda e ouvir também os nossos colegas. e ouvir também